YouTube, aqui eu vim demonstrar pra vocês duas baterias Eu tenho essa aqui, original da Bosch Original Bosch As especificações dela É a... Esse modelo aqui, ó 707,45 Olha só pessoal, original, tá? Olha A placa que vem, original de reposição, né? Que você, que não veio com a ferramenta Olha a placa que vem, uma placa boa, tal Com controlador Agora essa aqui, ó pessoal Essa aqui é a bateria original do cliente, ó A bateria original do cliente Que eu tô refazendo, olha a qualidade da placa A placa que vem, essa placa vai pro lixo nessas baterias, pessoal Entende? O pessoal vai e compra uma de reposição Que é essa aqui O preço é quase igual a dessa aqui Se for comprar uma nova, né? Que tá... Normalmente é mais que a metade do preço da ferramenta, né? Então só pra vocês verem, pessoal A diferença de uma pra outra, beleza? Deixa seu like Se inscreve no canal, pessoal E aí E aí